Foi na rua Tenente Camargo, na região central de Francisco Beltrão Petro, das 9 horas da noite deste domingo. O motociclista, que não teve o nome divulgado, foi atendido por agentes do SAMU e bombeiros, após bater a moto neste caminhão. Ele sofreu ferimentos graves, com suspeita de traumatismo craniano. Vítima, possivelmente, com um TCE, bastante agitada. Nós conseguimos fazer o atendimento junto com o SAMU e eles estão encaminhando para o hospital. O motociclista foi encaminhado ao hospital regional.